Boa pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tecnosticada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Setup Wars aqui no canal. Vamos hoje para o episódio 6, se não me engano, acho que é o episódio 6 da nossa série de Setup Wars e eu trago-vos mais setups para vermos. Ainda ninguém me enviou setups, por isso volto a dizer, se vocês quiserem participar na série de setups de subscritores, então entrem na comunidade do Discord, vão à aba de Setup Wars, sigam todos os passos que é para depois poderem participar na série de Setup Wars. Repito que preciso de pelo menos 5 setups para poder fazer o primeiro episódio da série Setup dos subscritores. Agora sim vamos passar para os concorrentes de hoje nesta Setup Wars. Bom, vamos então começar aqui com o nosso primeiro concorrente de hoje nesta nossa série de setups. E isto é um bocado complicado mexer assim no PC, é muito complicado, por isso eu já nem sei como é que eu posso, como é que consigo mexer no PC. Por isso vou deixar o microfone aqui assim que é para eu poder falar com vocês enquanto vejo. E bom, meus amigos, aqui temos o primeiro concorrente de hoje e vamos já começar aqui a analisar este setup. Ora bem, desde já, olha, saiu aquela coisa que eu tinha para aproximar. Ora bem, desde já dizer que está um ótimo setup, gosto muito, reparem que esta pessoa tem aqui uma ventoinha por causa do calor e aí eu também tenho ali um ar-condicionado, só que não estou a usar neste momento. Está aqui com o relógio, já podemos observar aqui um microfone que eu por acaso vi, acho que é da New Steel. Depois temos aqui uma caixa do Super Mario, um Buda, penso que seja um símbolo Buda, uma plantinha e depois aqui já na parte do setup temos uma luz e um vaso de flores, penso eu. Depois, deixa-me aqui ver, depois aqui, exato, depois aqui temos duas colunas para dar-lhe um sistema ótimo de som. Temos aqui o monitor, LEDs atrás, a webcam e depois aqui temos o teclado e o rato com o mousepad. Temos aqui a sua cama, penso eu que seja, a janela e a cadeira da Secret Lab, exatamente. Ora bem, em termos de PC, dá para ver que é uma caixa de NZXT e que ele também está a usar este cooler de NZXT. E agora vamos ver a outra foto que este setup tem. E aqui está a outra foto que nos dá para ver assim com mais detalhe como é que é o setup, não na parte do rato e do teclado, mas daqui dá para ver melhor. Temos aqui um espelho, uma luz e um mini aquário, penso eu. Temos aqui o seu PC com a caixa, uma estante com livros e outro tipo de coisas. E aqui um quadrozinho, aqui uma garrafão de gasolina em miniatura. Está um bom setup, gostei em níveis de Cable Management, aqui analisando, vejo-se aqui um fio de computador, mas também em cima da mesa penso que não tem nada, exatamente. Penso que não tem nada e não tem, tem só aqui um fio, por isso em níveis de Cable Management está muito bom este setup. Muitos parabéns a este concorrente, vamos passar ao próximo. E ora bem, aqui está o nosso próximo concorrente e como podem reparar também curto muito deste setup. É um setup clean, minimalista, é aquele tipo de setup com que eu mais me identifico e depois claro com uma boa máquina. Dá já aqui para podermos observar que temos um bom monitor, reparem é um ótimo monitor, gosto muito deste estilo de monitor, as bordas finas, está muito bom. Temos aqui um comando da Xbox, um teclado RGB, um rato ali da Logitech e depois temos ainda aqui o PC que tem como caixa uma NZXT. Exatamente, temos aqui um PC que tem como caixa NZXT e não vou apeliar mais aqui ao PC porque consegui uma foto deste PC mesmo a ver-se lá dentro os componentes. Antes disso, vamos ver este setup com esta foto que dá para percebermos e termos mais ou menos uma noção. É uma boa secretária para conter este setup, temos aqui uma televisão em cima, a cadeira, ali ao lado do computador temos uma figurinha e aqui continua a caixa de NZXT. É uma caixa que eu acho que em níveis de Airflow não é muito boa, eu gosto mas não é muito boa em níveis de Airflow. Está então aqui a caixa e agora sim vamos passar para aquela foto que mostra o PC. E aqui está a sua máquina, é constituída por componentes. Temos aqui uma memória RAM de uma marca que eu não estou a conseguir identificar neste momento, diz ali até qualquer coisa, se alguém souber então deixe nos comentários. E também digam-me nos vossos comentários qual é que foram os vossos setups favoritos ou qual é que foi o vosso setup favorito. Temos aqui um water cooler da NZXT para combinar com a caixa, pois mais aqui em baixo temos uma Geoforce RTX 3080 ou 3090 porque até é da Horus e tem aquela customização aqui. Portanto sim, está uma boa máquina, está um bom PC, está um ótimo setup, muitos parabéns e agora vamos passar ao próximo concorrente. E ora bem, chegámos ao nosso terceiro setup de hoje e vamos, eu estou aqui a ver, está uma foto um bocado pouco perceptível, portanto não consigo perceber muito bem aqui. Dá para perceber que tem um monitor que eu por acaso curto bastante mais uma vez as bordas finas. Está aqui a compatibilização com a G5, penso eu que este seja o símbolo quando o monitor é compatível com a G5. Das gráficas da Nvidia. Depois temos aqui a caixa de PC que é horrível em níveis de Airflow, mas tem aqui uma luzinha LED. Temos ali o cooler. Não consigo identificar mais nada sem ser um rato da Razer, parece-me a mim que é um rato da Razer, assim como o tapete. E pelo ter tapete e rato da Razer, se calhar o teclado também será da Razer. Temos aqui uns ajustadores RGB azuis que por acaso são muito bonitos. Só verem a marca, então digam-me. Embora eu já tenha mais ou menos noção daquilo. Está aqui o setup em níveis de Cable Management. Está aqui para ver este fio aqui, este aqui, mas também está bom em termos de organização de Cable Management. Setup clean também. E pronto, a única coisa que eu se calhar me dava era para uma case melhor. Uma caixa um bocado melhor em níveis de Airflow. Mas está muito bom este setup. Vamos passar ao próximo concorrente. E ora bem, este nosso concorrente tem aqui mais uma vez um setup minimalista com mais do que dois monitores. E mais uma vez eu pergunto-lhes o que é que as pessoas fazem com os três monitores. Dois monitores até percebo, tipo, consigo perceber, um para o jogo e outro para o chat. Mas agora, mano, três. Três monitores, mano. Eu não sei que eu uso os dois para o jogo para conseguir ter uma boa vista. E isso. Ora bem, temos aqui um microfone que eu penso que seja um Razer Siren Mini, que eu já vi estes presencialmente. Era uma das hipóteses aqui para o setup, mas eu preferi não ir para eles. E optar aqui por este. Depois temos aqui uma pessoa que gosta muito da Logitech. Reparem que temos aqui o monitor que tem o símbolo da Logitech. Temos aqui o teclado da Logitech e o rato da Logitech. Não há muito mais para dizer. Em vez de que é o management está ótimo porque são ambos wireless. Por isso, management top, minimalismo top. Está incrível este setup. Nem dá para ver o computador. Por isso vamos passar. Mas deve ter porque é um setup literalmente streaming. Por isso vamos passar para o nosso próximo concorrente. E bom, chegámos ao último concorrente desta noite. Nesta nossa série de setups. Por isso, vamos então ver. Está um ótimo setup. Adoro. Três monitores mais uma vez. A mesma pergunta que eu faço. Mas gosto muito desta parede. Que está aqui com aquelas esponjas para fazer com que o som não saia e não entre. O RGB aqui também colocado entre as esponjas. Está muito bom. Já podemos reparar que ele tem aqui três monitores. Que não estou a ver bem que marca seja. Mas dá para perceber que é a WOC este aqui. Não sei se também será a WOC. Mas está aqui um da WOC. Depois, temos aqui uma soundbar por debaixo do monitor principal. Temos aqui um rato. Um teclado. E ali já dá para perceber. E aqui não tenho dúvidas nenhumas de que esta caixa da Corsair. É uma caixa da Corsair. Uma Obsidian. Acho eu. Mas não sei se será muito Obsidian. Porque acho que a Obsidian é um bocado mais larga. Mas deve ser uma Obsidian. Não sei se será a 680X. Depois, temos aqui um longo mousepad. Um mousepad mesmo grande. E agora vamos ver outras fotos. Porque este setup tem mais fotos. Depois, temos a foto aqui do setup visto nesta perspectiva. Aqui de lado com os três monitores. Aqui um quadro. E o RGB. Os LEDs vêm até aqui. Temos aqui uma cadeira. Uma secretária branca. E claro que também temos a pormenor do PC. E o interior do PC. Aqui está a foto do interior do PC. Se é um PC 100% Corsair. Caixa é da Corsair. Depois temos um water cooler da Corsair. RAM. Não sei se a Moré RAM será da Corsair. Temos uma motherboard que será da Horus. Será da Asus. Esta motherboard. Temos depois aqui uma RTX 3070 ou 3080. Claro que também pode ser uma motherboard da AMD. Mas eu se calhar aposto mais nas Nvidia. Mas também pode ser da AMD. Depois temos aqui mais dois colarzinhos. E a fonte de alimentação não estou a ver onde é que esteja. Mas gosto muito do PC aqui por dentro. A eliminação é incrível. Adorei este setup. Adorei mesmo. E não é o último setup. Agora sim vamos passar para o último setup. Ora bem. O último setup é um setup intruso. Porque não é um setup de PC. É um setup de Playstation e Xbox. Ao mesmo tempo. Exatamente. Temos aqui o monitor da Asus. Temos aqui a mais recente Playstation 5. Os ajustadores da Playstation 5. Do uma Playstation 4. Uma Xbox. Comando de Playstation 5. Mais outros ajustadores. Um comando. E aqui uma cena RGB com os LEDs por trás. Depois aqui em cima. Algo que eu curto muito é este quadro do Spider-Man. Do nosso Homem-Aranha. E gosto muito da secretária. Está ótimo este setup. E agora vamos saber qual é que é o setup vencedor desta edição. E tu se tens um setup favorito. Mano deixa aí nos comentários qual é que é o teu setup favorito. E o porquê. E já uma vez. E mais uma vez. Se não deixaste o teu like. Então deixa o teu like. Subscreva o canal se estivesse a gostar. E se quiseres participar na série de setup dos subscritores. Que ainda não começou. Porque eu ainda não tenho nenhum setup. Então entra no Discord. Segue os passos todos. E depois aparecerás aqui. Volto a dizer. Preciso de 5 setups no mínimo. Para fazer o primeiro episódio de setup dos subscritores. Vamos então agora. Para o setup vencedor. Ora bem. O setup vencedor. Eu não sou muito daquelas pessoas do exagero. Mas este setup gostei mesmo. Porque tem a minha marca favorita. E está muito bem concebido. É muito minimalista. E aqui está o vencedor desta edição. É este setup aqui. Que está muito bem concebido. Com as suas fotos. Está muito bem feito. Aqui com os 3 monitores. A soundbar. O cable management não está top. Mas está bom. Aqui com estas esponjas. Por causa do som e do ruído. Os LEDs. A caixa da Corsair. Está incrível. Depois o próprio PC aqui dentro. Está uma build muito bem organizada. Reparem que ele fez os cabos passarem todos. Pelo menos por este sítio aqui. Organizou-os todos. O watercooler da Corsair. Está tudo RGB. Está incrível esta build. Este setup está incrível. E foi o vencedor de hoje. E bom meus amigos. Chegámos então ao fim de mais um episódio. Ai já me posso pôr noutra posição. De Setup Wars. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal se gostaram. O vosso setup favorito. Deixem nos comentários. E meus amigos. Vocês já sabem o que é que eu vos tenho a dizer. Eu fui.